Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do nosso Mundo dos Dinossauros. Infelizmente, já começo com uma má notícia aqui. Um dos nossos Super Galimimos, na real o último Super Galimimos, que é o Lucas, acabou de ser derrotado aqui, está sendo devorado pelo Metricantossauro Meliodas. Daqui, ele acabou de caçar o Lucas, infelizmente ele não sobreviveu. Então, né, opa, acho que vai ter mais uma caçada aqui, peraí. Vamos ver. Ih, rapaz, tem uma luta aqui, já me interromperam aqui com uma batalha. Vamos ter o Majungatolo ou Majungasauro, o Madruga versus o Allayat. Não vou brigar porque tem criança por perto. Que eu acho que infelizmente vai conseguir derrotar aqui o Madruga. Vai ter briga de carnívoro aqui com o Carnívoro. Será que agora vai começar as incríveis batalhas de carnívoro contra o Allayat para tentar derrotá-lo? Ele está com 78 e aqui está com 32. É, galera, eu acho que o Majungatolo vai ser eliminado. Tomou ali um grito na cara. Temos também algumas coisinhas aqui que já estão sendo liberadas, que eu já vou falar para vocês. Só terminar essa batalha aqui. Vamos ver. 32, 78 ainda. Tomou mordidas, 53. Ó. Madruga vai ser derrotado, mas não vai ser tão fácil. Ô, 27%. Caraca, Madrugão. Botou para correr o Allayat. Nooo. Madrugão botou para correr o Allayat. E eu achando aqui que o Allayat iria eliminar o Madruga. Mas não foi dessa vez. Caraca, botou para correr mesmo. Eu acho que na real não vou precisar fazer o que eu ia fazer agora. Que é simplesmente... Ih, rapaz. Oh, o Destruidor derrotou o Carnotauro. Cadê o Destruidor? Cadê o Menino? Caraca, o Destruidor matou aqui, eliminou o Carno e vazou. Desapareceu. Beleza, né? Ó lá, o Allayat derrotou um Triceratops. Beleza. A propósito, acho que eu já conheço aquele Triceratops lá em cima, mas enfim. 100% e 33. Tá, o Allayat está correndo aqui provavelmente para se recuperar. Mas a pedido de vocês, aqui nós temos então o nosso Bolota. Eu vou colocar alguns outros Anquilosauros com o Bolota. Vou até libertá-los aqui. Beleza. E temos também um Tiranossauro Rex. Eu não queria ter que fazer isso, mas infelizmente talvez eu tenha que fazer. Eu acho que agora de repente não vou precisar porque o Allayat já vai ser derrotado talvez. Mas ele recupera muito rápido. Ele está com 37%, 38% e o Majunga está recém 43%. Esse aqui já está com quase 39%. Vai ser 39% agora, viu? Ele recupera muito mais rápido que um dinossauro normal. Deixa eu ver aqui como é que está. O Bolotinho ali já está saindo. E eu acho que eu vou ter que colocar um Tiranossauro Rex. Vai ter que ser, galera. E olha só. Vamos colocar o nome desse aqui de Bolota? Vamos ver qual é o mais bonitinho aqui, o mais parecido. Vamos esperar os outros saírem. Aí depois a gente escolhe. Tem esse aqui que é bem parecido. Esse aqui eu acho que é bem mais parecido. Porque o Bolota é meio escurão, né? É verde, mas é mais escuro. Eu acho que esse aqui, galera. Vou botar esse aqui de Bolota. Bolota. Aí, Bolota, a pedido de vocês e o Tai, que é o Tiranossauro Rex, que vai sair aqui. Já vou libertá-lo também. Vamos libertar para eliminar logo o Alayat. Ele tem que ser eliminado o mais rápido possível. Ele vai comer um Cabretossauro agora. Pegou ali e devorou. Está recuperando 43%. Cadê o Madruga? Está aqui. Está com 51% já. Ah, e claro, tem uma novidade aqui para eu contar para vocês que eu quase esqueci. Enfim, vocês podem ver aqui que o deserto aqui está se alastrando porque a seca está sinistra. Já que não está chovendo. Já faz um tempo que não chove. Então a gente perdeu aqui um pouquinho dos riozinhos e dos lagos. Eles estão bem menores que antes. E vamos colocar já o nome aqui do nosso Tiranossauro Rex. O Tai. Aqui, ó. T-Y. Ou Tai, na pronúncia. Vamos ver aqui mais para cima. Como é que estão os outros. Aqui está o nosso querido Safari. O segundo Safari, basicamente, está sendo protegido aqui pelas árvores. Virou um segundo Safari. É um paraíso. Ainda intocado pelos carnívoros já faz um tempo. Ele já foi atacado por carnívoros, né? Mas como foi há muito tempo atrás, agora só existe paz e tranquilidade. Por enquanto, né? Claro. Até chegar o Alliator ou algum carnívoro. Eu sei que o Bucky já eliminou. Agora que eu estava pensando, na real. Eu sei que o Bucky já eliminou dois Tiranossauro Rex. Seus companheiros, né? Para falar a verdade. Companheiras. Mas... A gente vai ter que colocar um Tiranossauro Rex para acabar logo com o Alliator. Porque ele vai ficar fazendo isso aí, ó. Vai ficar eliminando, ó. Já tenho aqui o Tenontinho. Ó, mais um que vai ser eliminado. Então, a gente tem que eliminar esse Alliator o mais rápido possível. Nem que eu tenha que sacrificar Tiranossauro Rex. Vai ter que ser, galera. Ih, correu. Boa, Tenonto. Saiu correndo ali. Correu para lá agora. Conseguiu driblá-lo. O Alliator está muito ferido para caçar agora. Então, por isso que ele não foi para cima. Ele deve ter se desequilibrado ali. Perdeu a atenção que tinha. O Frenesi ali deu uma balangueada. E aí o Tenonto aproveitou e foi dormir, né? Com o Perigo ali do lado. E ele dormindo aqui, ó. Tirando com o Chilo. Eu sou o Perigo. É isso aí, né, galera. Mostrando a sua imponência. Mas eu acho que vai ser eliminado agora. É que o Alliator está muito ferido para caçar mesmo. Olha, 62% recém. Ele vai ter que se curar um pouquinho mais se quiser atacar os outros. Bolota, ele está aqui. Cadê o Bolota? Aqui está o Bolota, ó. Bolota está de boa. Ali pegando um solzinho. Tomando água. Se refrescando. Aqui o Madruga está com 74% já. Se recuperando bem. O Thay, ele está dando uma voltinha aqui. Espero que ele não encontre o Buck. Espero que ele dê de cara com o Alliator. O Alliator que daqui a pouco já vai se recuperar completamente. Olha os Igonodontes correndo lá a toda velocidade. Indo em direção à água. Devem estar sedentos de sede, coitados. Porque, né? Já está começando uma seca sinistra aqui. O Alliator já saiu correndo. E o Triceratops... E, rapaz, vai ser com o Triceratops a luta? Ele está indo para... É, vai ser com o Triceratops a luta. Aí, galera. Vamos ter uma lutinha aqui. Será que o Alliator vai ser eliminado? Tomou ali a cabeçada, 33. Caraca, por um anônimo ainda. O Triceratops sem nome. Tomou mordida, 21. Ih, rapaz, acho que não. Vamos ver. Voltou para correr. Caraca. Caraca, até me deu uma coisa aqui já. Triceratops está correndo com 22%. Ele só chegou de uma chifrada e foi embora. Basicamente isso. Ai, ai. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Vamos ver aqui se vai ter... Opa, vai ter uma batalha aqui? Não. Um Quilossauro e o Thay ali, um do lado do outro. Eu achei que ia ter luta. Vamos ver mais para cima. Aqui está tranquilo. A maioria dos herbívoros, felizmente, estão no paraíso lá, ocultos, escondidos. Enquanto isso, a maioria dos carnívoros estão no centro da ilha e aqui também para o sul. Uma coisa muito boa, né? Muito bom. Está passando ali o Salsicha. O Buck também. E vai ter mais uma batalha. Ah, aqui. Sabia que eles iam lutar. Rapada na cara. O Thay ali com 70% e 45 Quilossauro. Acho que irá ser eliminado pelo Thay. Vamos ver. Ó, fazendo drible ali. Ih, rapaz. Vai tomar na cara. Ou vai tomar uma mordida no pescoço. Qual dos dois que irá atacar? Ali deu seu grito já. 45% e 70%. Me deu a mordida e eliminou, infelizmente. E agora nós temos... Caraca, Meliodas versus Madruga? Vamos ter que ver isso aí, né? Vamos lá. Aqui do lado, aliás, a batalha. Meliodas versus Madruga e os dois estão feridos. No! 64% e 62%. Lembrando que o Madruga não se recuperou completamente, né? Da batalha contra o Alliath. E a ideia nem era eles brigarem, né? Mas tudo bem. Fazer o que? Carnívoro é carnívoro. 64% e 34%. Estão ali se rebolhando. Um olhando para o outro. Estão se estudando para o ataque. Quem será o eliminado dessa vez? Talvez seja o Madruga. Tem grande probabilidade. Mas o Madruga já se mostrou bem resistente. Ó, deixou 29% e 34%. E botou para correr aí o Meliodas. Caraca, e agora nós temos o Alliath versus o Steve Baladeiro. Tomou ali uma mordida. 54%. O Alliath está com 48%. Será que o Steve, ele irá eliminar o Alliath? Deu um grito ali. Vai, Steve. 54%. E 48%. É, uma luta meio parelha. Já tomou na cara. O Alliath foi eliminado pelo Steve Baladeiro. Caraca, tomou. Eliminado. Caiu. O Alliath foi eliminado, galera. Nem precisou do Tirão Sero Rex. Caraca, os herbívoros aqui deram conta. Nem precisou de carnívoros também. Eita, nossa. Caraca, é a revolta dos herbívoros. Isso aí. E agora nós temos os dois Rex, um do lado do outro. Ih, isso aqui vai dar ruim, galera. Vai dar ruim. O Bucky e o Ty. Ambos machos. Provavelmente um não vai gostar da cara do outro. E vamos brigar. Está farejando. Ih, farejou atrás do Ty. Ih, rapaz. O Ty foi por aqui e o Bucky foi atrás. Aí eu falei. Viu? Falei. Porque eu acho que o Bucky vai... Ah, não. Ah, tá. O Bucky não vai atacar o Ty. E está atrás do coitadinho aqui do Terino. Ih, rapaz. Vai ter uma outra luta aqui. O Salsicha versus o Ty. Vamos ver quem que vai sair vitorioso aqui. Se bem que o Ty já estava machucado, né? Tem que lembrar disso. Está com 65% Salsicha. Agora o Ty está com 33%. Será que ele irá sobreviver? E aqui nós temos... Bucky versus Meliodas. O Meliodas vai ser eliminado. Porque o Meliodas estava muito machucado. Aqui, ó. Eu falei, ó. Eliminado. Meliodas eliminado, galera. Vamos ver. Pegou ali na cabeça. Caraca. A mordida do Rex basicamente devora ali a cabeça do Meliodas. Meliodas eliminado. Morri. Agora é a vez dos carnívoros entrarem em extinção, né? Como vocês podem ver. E está aqui o corpo do Alliot derrotado. E bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Divertido. Uma grande batalha. Reviravolta. Plot twist aqui. Ao qual os herbívoros deram conta do Alliot. Muito sinistro. Muito da hora. Então, é isso. Valeu. Não esqueça de deixar o seu likezão. E, principalmente, o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E, claro, também eu vou querer saber a opinião de vocês. E o que vocês acham que a gente pode colocar aqui no Safari. Deixe aí nos comentários que, com certeza, irá aparecer aqui. Muito obrigado a todos novamente. E fui. Até a próxima. Até o próximo dinossauro. Ou mundo dos dinossauros. Safari dos dinos. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.